Música Muito bem, essa bancada empresarial aqui no canal 4 Digital da NET, falando de gente que qualifica a comunidade. Para você que está nos ouvindo, independente do seu ramo de atividade, né? Se você tem uma empresa de serviço na Constituição Civil, um cara pedreiro, arquiteto, engenheiro, se você tem uma transportadora, se você é engenheiro, se você cria tecnologia, se você inovou, se você sabe ganhar dinheiro no mercado, vem para cá, cara. Venha mostrar o que você faz, como é que está o mercado, para a gente se conhecer. A gente só vai negociar se a gente sabe onde é que você está e o que você está fazendo. E o lema nosso é sempre o mesmo, onde é que você está, o que você está fazendo e como o mercado chega até você. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal 4, você pode acessar no site cq7.com.br, entrevistas, informações, enfim, o que você achar importante, estou vendo aqui a faculdade ideal aqui conosco, fazendo o GP do conhecimento, né? A gente falou agora da universidade com a área de tecnologia, a Unicilus aí, nossa parceira já há muito tempo, falando de todo um desenvolvimento tecnológico também, a Prefeitura de Caxias, o Cimex, o Simplasa, a Florença, enfim, a gente tem belos parceiros, completando aí 2.800 programas no ar. A gente está há 16 anos falando de você, na prática. Lá na Rádio Caxias, agora completando 25 anos de rádio, fazendo com que você conheça um pouquinho, quem está produzindo aonde, poder público, entidades, em qualquer ramo, um profissional, tem coisas boas, sente aqui para falar com a gente, lá na Rádio Caxias, na Folha de Caxias, no jornal, aqui no site, enfim, a gente está fazendo rede para promover, para a gente se conhecer. E para as coisas acontecerem, nós temos um grande parceiro, chegando aí, que é o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento, nos três estados do sul, trazendo em cima de projetos inovadores, o desenvolvimento da nossa região com recursos, para micro, pequena e média empresa, área financeira aí com negócios, para financiamento até 10 anos, 4% ao ano, dinheiro barato para produzir, faça um projeto, projeto, né? Eu sempre digo, menos reunião e mais projetos, faça um projetinho para o BRDE. O Vatão, eu vou conversar com o André Gotler, que é o André, que é gerente regional do BRDE, aqui na nossa região, está lá na CIC de Caxias, trazendo essa linha aí. Tem uma linha de financiamento do InovaCred, o crédito para inovação, oito anos para pagar, 5% ao ano. E para mim, que pequena empresa, 4% ao ano e 10 anos. Pega um ano, dois anos de carência, dá o fôlego para produzir, é o BRDE trazendo resposta para você. Pega dinheiro barato, não pega o teu capital de giro, pega dinheiro a longo prazo, trabalhe pagando e você vai ter realmente desenvolvimento. BRDE, novo parceiro nosso, aqui no Canal 4, como lá na Rádio Caxias, para vocês. Vamos falar de saúde, vamos falar de parcerias, vamos falar de coisa boa. Estamos recebendo aqui a Fabiana Vasconcelho Fortes, proprietária da moda fitness, aqui no Rio Grande do Sul, e a Gislaine Perotone, RP da Academia Boer, a Boer que vem aí com oito anos de história. E elas vão nos falar, as gurias até aqui, além de gente bonita, gente que traz resposta para a sua saúde. A gente tem o Pompeia, inclusive, aqui, que tem programa de saúde conosco, já há muito tempo, que é um grande investimento em tecnologia e equipe. Mas a gente vai falar com essas gurias, quando a gente fala em moda, moda fitness e fala em academia, a gente está falando hoje, não só no modismo, a gente está falando na nossa saúde para o futuro. E aí as gurias vão conversar sobre isso. Bom dia, tudo bem, Fabiana? Bom dia, tudo bem. Assim que é bom. E hoje, Gislaine, tudo tranquilo? Tudo certo, Carlos. Ah, sim. Qual é a parceria? A gente está aqui conversando e conhecendo um pouquinho mais da Boer, que já tem uma estrutura maravilhosa. Vamos começar com a Boer. Onde é que está a Boer aqui em Caxias? Hoje a Boer está na rua Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Santa Catarina, próximo à igreja mesmo, Santa Catarina. Está com uma estrutura bacana, grande, estacionamento próprio, 5 mil metros quadrados. Que beleza. Tem uma estrutura boa para a academia mesmo, para a área fitness. E a gente está com quatro quadras de tênis de saibro, que é o pessoal está procurando bastante cobertas, né, Carlos, que faz bastante diferença. Quatro quadras? Quatro quadras de saibro. Tem uma procura grande de tênis lá, o pessoal está adorando fazer. Está fechando vários pacotes lá, inclusive tem gurizadinha nova, né, quatro, cinco anos que está começando lá e a futura promissora aí no tênis, né, que é o esporte que a princípio vai dar bastante que falar no futuro. Ah, tem muita voz. O mundo funciona, o tênis é um esporte fantástico. Quer dizer, na prática toda o esporte está crescendo. É, ainda bem. Tu vê corrida de rua, tu vê golfe, tu vê... Nós aqui que não tínhamos nada, agora já tem campeonatos fantásticos, que a gente teve esse final de semana aqui, no golfe clube aqui, e o tênis vai para o litoral, campeonatos fantásticos. Tu vê aqui em Caxias, tem vários clubes fazendo, várias equipes, né? Tem, tem várias equipes, tem vários clubes, muitos torneios, e a galera está se puxando para praticar o tênis, que é, como eu disse, um dos esportes do futuro, né? É, e uma coisa bonita é ter essa mulherada bem vestida, né, praticando esporte, e a Fabiana vai falar agora da moda fitness. O que a gente tem para oferecer, Fabiana, nessa área, que eu sei que a gurizada gosta de ir lá fazer o seu esporte e tudo, mas está vestindo, gostando do que está vendo no espelho, muitas vezes, e participando, até porque a gurizada sai para a rua, sai vestida, volta para casa, hoje não precisa nem trocar de roupa, né? É isso mesmo, a moda fitness foi pensando nessa atualidade, que a moda fitness, ela saiu daquele básico, que era uma vez, então, a loja, a moda fitness RS, vem com uma proposta de moda, então, nós trabalhamos com várias marcas que são, que pesquisam muito, que são as primeiras em tecnologia, em tecidos próprios para a determinada atividade, isso. Maravilhoso. E aí que entra a moda fitness, para trazer para as mulheres o que há de melhor no fitness, o que há de mais moderno na prática de exercícios. Falando nisso em mais moderno, Fabiana, essa tecnologia para segurar o suor, para tu acompanhar, dependendo da temperatura que tu está fazendo, vai correr na rua, dentro da academia, como é que tu vê essa evolução? Porque a gente está vendo cores, está vendo elasticidade no material, está vendo um produto realmente mais leve, mais cômodo, e tudo isso está chegando aqui para todo mundo aberto, para todo mundo. A gente tem o produto, camisetas, blusinhas, já com base específica para o suor. E agora temos a Labela Máfia, que é uma das marcas que a moda fitness revende em Caxias do Sul, vindo com calças de tecidos tecnológicos que ativam a circulação. Então, a moda, ela promete cada vez mais proporcionar qualidade no exercício. Porque a qualidade no exercício é tudo, né? A pessoa está bem vestida. Eu costumo até receber um retorno das clientes. Nossa, eu usei no treino, muito bom. Quero ir todo dia com uma roupa dessa marca, porque é muito confortável. E você vê onde? É confecção brasileira, vende fora, como é que é? Brasileira. Nós trabalhamos com a Labela Máfia, que é uma marca muito diferenciada, que já está há bastante tempo no mercado. A Vestem, que é de São Paulo, que tem uma parceria com a Sabrina Sato. Então, inclusive, a gente veio aí com a novidade da coleção nova, a coleção Summertime da Sabrina Sato. A gente já tem disponível na loja. E várias outras marcas também, todas voltadas para a moda, pesquisando, inovando, no conforto para a mulherada. Moda Fitness, onde é que está falando nisso? Estou falando em loja, estou falando em comprar. Onde é que é a empresa? A Moda Fitness fica na rua aos 18 do Forte, 1296. Aonde perto da Lugia? Esquina com a Guia Lopes. E com a Consórcios, fica bem na esquina. Ah, é verdade. Sim. Bem no centro, ali na praia. Bem no centro de Caxias. Bem no centro. Tem algum telefone lá para contato? É 3538-8803. 3538-8803. 8803. Isso. Moda Fitness. Moda Fitness RS. 3538-8803. Moda Fitness. Moda, o que tem de melhor, então, para mim, utilizar no esporte? A mulherada pode ficar bonita, com tecnologia agregada. Exatamente. Usando o que há de melhor em Moda Fitness. Nós recebemos novidades toda semana. Porque isso é um diferencial do mundo fitness atualmente. É muita coleção nova. Não existe, assim, só aquela novidade, coleção verão e para ali. Não. Toda semana. Permanentemente vem coisa nova. Permanente vem coisa nova. Vem peças diferenciadas. Inovando cada vez mais, né? Então, a gente procura estar sempre se atualizando, trazendo essas novidades. E aí, Gislaine? Quando a gente faz uma parceria, vê tecnologia agregada, vê gente investindo, pesquisando para trazer o que é melhor, complementa todo um trabalho de educação lá na área de esporte, fantástico. E agora, eu fico impressionado, a última vez que eu estive lá visitando, a estrutura que foi montada lá como realmente uma coisa de grandes cidades. E hoje, a gente tem a Borer preparada hoje para atender qualquer público na área do esporte. Qualquer público, exatamente. A gente recebendo, então, o convite da FAB com a Moda Fitness, foi uma satisfação enorme, até por referência da Borer, enfim. E também ela, como loja, a gente tem por referência das clientes que frequentam e gostam das roupas que ela vende. Isso não vem só de agora, né? É uma parceria, na verdade, que antes mesmo da gente firmar, a parceria já existia, né? Que o pessoal busca muito mesmo essa comodidade, essa... não é comodidade... muito... não sei explicar, mas é uma satisfação em usar uma roupa confortável para te malhar, para te... até no dia a dia mesmo, né? O pessoal não usa mais roupa assim, ah, hoje eu estou de folga, vou usar... É roupa fitness, né? É verdade. Então, para a Borer está sendo, como eu disse, uma satisfação enorme, né? Esse evento tem tudo para dar certo e não só com esse evento, em eventos futuros também, em outras parcerias, né? Muito bem, mas que evento é esse? Esse evento, então, Carlos, é um desfile, tá? Certo. Vai ser quando? Vai ser no dia 8. 8 de novembro? De novembro. Tá. Às 15 horas, então, lá na Borer. 15 horas. É dia 8? Que dia é da semana? No sábado. No sábado. No sábado, isso. A partir das 15 horas. E então vão ter em torno de 40 meninas desfilando lá, né? Essa coleção nova que a Fábio trouxe para nós. Tem parceria, então, como... Além da moda fitness, tem a parceria da Combat, Combat Suplementos, que já é parceira da Borer hoje, né? Então, entre outras parcerias também, né, Fábio, que tem a Flor de Cerejeira, que é um restaurante também de referência aqui em Caxias, vai servir um coquetel maravilhoso para nós lá no dia do evento. Certo. Né? E, então, a gente está entrando aí numa parceria, como tu me falou antes, falou para a Fábio, né? Ninguém hoje vive sem parceria, né? É verdade. As empresas seguem hoje adiante com as parcerias. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, né? Ninguém anda sozinho mais, né? Então, para a Borer é isso, né? A gente está recebendo eles de braços abertos, assim como o público que vai lá assistir, que não é aluno da academia, né? Todo mundo de... Só entrar lá na Borer e curtir o evento mesmo. É, na prática que a gente está falando aqui em academia, é qualquer público, né? Qualquer público. Criança, adolescente, meia-idade, mulheres, crianças, gente de idade, academia, serve para todo mundo, cada um no seu ritmo. Na prática é isso. Vai lá, pega um personal, dá uma conversada com o professor e vai cuidar da sua saúde, fortalecer o corpo, sem estresse, sem grandes coisas... Trabalhar conforme a tua realidade, né? Às vezes tu vê o cara meio preparado, o cara está há anos lá, musculoso, então... Não, vai os colonos, que nem esse aqui, vai lá, sua um pouquinho, bota, vai criar fôlego, vai cuidar da sua saúde e depois se puder ser um atleta, vai ser um atleta. Nós temos uma equipe bem boa de instrutores lá, né? Isso é bom. Tu não vai ficar sozinho fazendo o teu exercício de uma maneira errada, de repente, para te machucar, né? Então, sempre tem alguém lá te orientando, né? Para te fazer o exercício correto, da maneira correta, além de... Antes de tu iniciar, né? Na academia, com ali um ano, seguindo com o exercício, tu vai passar por uma avaliação física, que é o teu início, né? O teu registro na bolha, ele é a avaliação física. A partir daí, o instrutor vai montar um treino para ti, tu vai seguir através desse treino e vai chegar no teu objetivo, né? É, o que a gente está vendo aqui nos últimos anos é a preocupação com a saúde. Porque sem saúde não adianta nada, né? Para trabalhar, para sair, para viver, para amar, para namorar, precisa ter saúde. Então, são coisas simples que, às vezes, a gente só dá valor quando perde, né? Então, cuidar. Você não fica o cara meio gordinho, não sei o quê, tem que ficar tomando remédio cada vez mais porque não cuidou lá atrás para chegar na velhice com saúde. Na prática, é isso. Fabiana, o que eu vou encontrar no desfile lá? No dia 8 de novembro, às 15 horas, num sábado, lá na Bura. No dia, no desfile, a gente está trazendo uma coleção lindíssima de moda, de conforto também, né? Pensando no conforto, na saúde. E são 40 meninas lindas que vão trazer também o que há de melhor no fitness, né? E também a gente vai ter um coquetel fit, então, o restaurante Flor de Cerejeira, ele também está entrando de parceria e vai trazer para nós um coquetel fit, comidas leves, que é a especialidade desse restaurante. Também a gente vai ter sorteio de brindes e também toda coleção que tiver na passarela, as pessoas vão ter a oportunidade de adquirir também lá no evento. A gente vai estar com os produtos lá, para serem vendidos lá, super prático para quem vai, porque tem essa questão do tempo também, da pessoa escolher. Então, a gente já vai ter lá e depois o pessoal vai ficar conhecendo também, pode aparecer na loja. Exato. Alguma condição especial para o dia do evento? Sim, a gente vai ter alguns preços diferenciados e também muitos sorteios, muitas surpresas nesse evento. Então, a Bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Para receber o pessoal. Então, lembra, a Bura, qual é a estrutura que nós temos lá dentro? Nós temos as, então, são quatro quadras de saibro. Isso, quatro quadras de saibro cobertas. Cobertas. Temos sala cardio, sala de musculação, um bistrô, sala de ginástica e sala de RPM ou spinning, né? Tem gente que não fala RPM, é spinning. Dezoito modalidades de ginástica, grupo de corrida. Muito bom. A gente tem uma estrutura, como tu falou, bem boa, assim, sabe? Então, o que a gente oferece, assim, eu acho que é o que tem de melhor aqui hoje em Caxias. É bom ouvir isso. É bom ele ter essa estrutura. Lembrando, a Bura, o endereço? Antônio Ribeiro Mendes, 2800, no bairro Santa Catarina, próximo à Igreja Santa Catarina. Qual é o telefone lá? 3027-357. 3027-30... 3057. 3027-357, era a Bura, aqui em Santa Catarina. E a Moda Fitness, telefone? É, 3538-8803. É, o Sérgio Isabe está fazendo as coisas acontecerem, tem toda uma equipe, profissionais, a gente que está aí com o circuito brisa de corridas, nós estamos aí inventando com um projeto de lei, para você que é empresário, invista um imposto, não adianta falar mal de governo, de achar problema, vamos se unir. Pega o seu dinheiro, bote nos projetos aqui, nossos, nos outros. Cultura, esporte, aqui na comunidade, invista o seu dinheiro, no imposto aqui. Se eles estão roubando, se estão desviando, esse é problema deles. O nosso é fazer uma comunidade melhor, aqui para a gente viver. Cuidar que se unir, grupo de corridas, estava vendo o Marrandão lá, 18 grupos de corridas, avisate com um baita de um grupo de corridas aqui, várias academias, a gente vai falar daqui a pouco sobre orientação para corredores, nutrição, sono. Nós vamos ter o programa aí, no ar, agora falando sobre alimentação, sobre esporte, sobre várias coisas. Venha para o grupo, vá para uma academia, está lá por uma estrutura fantástica. Nós temos várias aqui, a Vida Ativa, lá do Zelfino, nosso parceiro, também tem academias. Tem Base 1, tem coisa que a gente nem conhece, deve ter o quê? Tem umas 50, 60, 100 academias na cidade. Não, tem mais, tem mais, tem 200 academias na cidade. Estava conversando esses dias sobre isso. Todo mundo tem o seu espaço, ninguém é concorrente de ninguém. Vá para a briga, faça o melhor. Quantos tu atende na academia? 100, 80, 150, pouco tem 600 mil habitantes aqui nessa cidade. Todo mundo precisando de uma academia, fazer exercício. E outra, se relacionando. Vai lá fazer amigos na academia, faça exercício, se relaciona, aprenda como comer bem, como se vestir melhor para fazer o seu esporte. E a gente tem aí o prazer de falar com gente que realmente qualifica a comunidade e traz para a gente mais saúde e orientação, inclusive. Fabiana, uma mensagem aí para a nossa comunidade. Quero agradecer também a oportunidade. Agradecer a Borer, a Combat e o restaurante Flor de Cerejeira, pela parceria nesse evento. E convidar todos, então, para comparecer dia 8 de novembro, às 15 horas, na Borer, para prestigiar o nosso desfile. Não vai se arrepender porque tem muita coisa linda chegando por aí. Muito bem. Dona Gislaine, a Borer aí falou. Certo, então a Borer está aguardando para o evento. Como a Fábio já falou, a gente está convidando toda a comunidade. Para quem quiser aparecer, então, é no sábado, dia 8, às 15 horas, para curtir tudo que tiver de novidade, tanto da Borer, quanto da Moda Fitness, quanto dos outros parceiros que vão estar lá. E a Borer também está te aguardando para uma visita, conhecer a estrutura, como a gente falou, conhecer tudo que a gente tem de novidade, de bom, das modalidades. E, quem sabe, chegar a fazer um exercício aí que é bom também, né, Carlos? Para todo mundo. É verdade. Academia Borer Esports, 3027-3057. E aí a Fabiana Vasconcelo, proprietária da Moda Fitness, 3538-8803. Gente bonita, gente competente, fazendo a história da educação, da formação, da saúde, para a comunidade. E nós temos o prazer, aqui na bancada empresarial, aqui no Canal 4, de levar gente realmente que qualifica a nossa comunidade.